Uma dica pros homens, essa dica é boa, como você durar e representar, Júnior, você tem uma dica pra isso? Cara, a importância do cara não se emocionar, de não acelerar, entendeu? Por causa da ansiedade, em primeiro lugar. Segundo, um negócio que é físico, né? Tipo, quando você tem certas posições que a região do pênis fica mais comprimida. E com isso você avança ainda mais a ejaculação, porque você começa a comprimir os nervos ali daquela região, porque não passa sangue, entendeu? Então fica mais intenso. Esse aí é o famoso campinho, campinho de futebol, não é? Tipo, a costurinha? Não? Ah, desculpa. Não entendi. Deixa pra lá, acho que a galera entendeu. Aí tem a questão, por exemplo, se você ficar com as pernas abertas, se você tiver uma boa circulação, entendeu? Você dura mais. Dura mais. Caramba, gente. Agora sim, uma coisa que eu não consigo entender é, tipo assim, ah, por exemplo, não consigo entender assim, o cara, não posso dizer, sem ser ofensivo, mas o cara fica com o pau mole, entendeu? Ah, isso é complicado. Tipo, aí eu... Mas eu vou te falar uma coisa aqui, pelo menos das minhas amigas, que é meio curioso. A famosa broxado, a famosa... Não, mas eu não consigo, eu consigo entender, tipo assim, o cara, ele, ele, não é que ele broxou, entendeu? Tipo assim, se ele, alguma coisa aconteceu, ele, ele tava duro e aí broxou, eu não consigo entender. Eu consigo entender, tipo, de repente ele não tá tão rígido. Ah, uma insegurança dele. Não, ele não tá tão rígido, de repente, quando já passou algum tempo. Mas se o cara tava e não tá mais, eu já não entendo. Ah, o cara pensou em alguma coisa, pensou na avó, pensou, puta, eu gosto muito dessa mina. Ele imaginou que um... Mas principalmente o que eu sinto que a maioria broxa é porque o cara fica, preciso ser muito bom, preciso ter uma performance impecável. E o que eu vejo as meninas já falar, porque minhas amigas também, acho que todo mundo já teve uma parte assim, todo mundo, tá gente? Isso é normal, se você já broxou, tá normal. E se a mina também já teve alguém que já broxou com ela, pode ter certeza, pode ter certeza. E aí ela fala assim, nós mulheres, pelo menos, as que eu conheço, ela fica, putz, acho que ele viu uma celulite em mim e viu uma gordurinha aqui e você fez ele broxar. E na cabeça do cara já tá, tipo, mano, preciso ser muito bom, preciso ser incrível, tenho uma performance incrível. Então acho que cada um fica inseguro e o que resolveria isso seria uma conversa, né? Conversa sincera, tipo, um pouco de paciência mais pras meninas e o cara ter um pouco mais de, mano, Pô, vamos fazer tal coisa antes, ficar no clima, ter um pouco mais devagar, entendeu? Não ficar tão afobado. Mas é complicado você ficar afobado. É complicado esse negócio. Normalmente a mulher, ela demora mais pra entrar no... No clima, com certeza. No clima do negócio, pra ficar molhada a região, pra ficar pronta pra ser penetrada, pra depois ter justamente o orgasmo e tal. Então é bom que o cara também, ele tenha essa sensibilidade, tipo, o quanto essa mulher tá excitada. Porque isso é fundamental pra... Repara nela. É. Normalmente o que a gente fala é que, assim, tem a famosa Blackpill do pau, né? Do... Caramba, vocês têm bastante pílulas, né? É o Geek Game. Quantas coisas? Eu vou deixar a última pra você comentar. Ó, performance tem a ver com ritmo. Tipo... Isso daí seria o... Ritmo, velocidade... Blackpill é tipo assim, seria uma pílula a respeito da questão física, entendeu? Porque é Black. Black é coisa física. Então quer dizer que o muito bom são essas cinco coisas? Tem que fazer tudo isso? Isso, vamos lá. Você tem que ter ritmo, entendeu? Impacto. O que é impacto? Não pode ser só cafô. Que isso, cara? Normalmente tem que ter... É quando a mulher fala, nossa, tem pegada. Entendeu? Tá bom. Impacto. Aí você tem a parte do... A gente não tá descambando pra putaria, não, gente. Calma, é que nem é pra guarda da ofensa. Tô explicando. Aí você tem a questão também do... Enfim, da... A gente falou do... Profundidade, né? Profundidade também. Mas isso aí tem a ver, então, com o tamanho? Tem a ver com o tamanho. Tá. E aí tinha a questão também do... Da rigidez, né? Que era o outro ponto. Rigidez, tipo... Sei lá, o cara tá... A mina tá sentindo que o negócio tá entrando. Tipo, entrando... Então isso... Ah, mas isso daí... É a rigidez. E aí faltou o tamanho. Aí... Mas o tamanho não foi da profundidade? Não, é que a profundidade tem a ver também com a posição. Ah, legal. Entendeu? Tipo, tem posição que dependendo da mina, você sabe... Quando você tem mais intimidade, dá pra você saber. Tipo, dependendo da posição, ela sente mais ou sente menos. Entendeu? Ou ela gosta mais ou gosta menos. Tem a ver com isso. Isso tem a ver com a profundidade também. E aí que entra a questão. O tamanho finalmente importa ou não? Ah, cara... É que depende... Ó, depende. Depende, tá? É... Eu acho que tem uma relevância, sim. Porque se for muito pequena, não tem nem como entrar. Vai escapar. Né? Então tem essas coisas. Mas pra mim, eu acho que pra todas as mulheres... O que importa mais é que tudo... Isso aí é muito bom. Isso aí no negócio mesmo. Mas isso aí é uma penetração. Agora... É, mano, a maneira que você pega ela. A maneira, mano. Eu acho que tem muito... A maioria das minas gosta de ter uma pegada um pouco mais... Não digo violenta, mas um pouco mais do alfa, como você diz. Daquele homem mais seguro. Então, tipo, o cara que pega no cabelo. Pega, mano, na nuca. Uma coisa mais, mano... É que eu acho que... É mais sexual, é mais animalesca. Então é um bagulho mais de dominação, né? A gente tem isso no mundo animal também. Vocês não viram? Mano, gato no coito é um bagulho bizarro. O gato pega aqui na gata. E o... E a mesma coisa do ser humano. Tá no DNA da mulher. Eu sinto que a maioria da mulher não gosta de dominar. Não gosta. Ela gosta de ser dominada. Ela gosta de ter uma pegada do cara saber o que ele tá fazendo. Tá seguro. E principalmente ele tá gostando. Acho que os dois, né? Fica de olho se tá gostando ou não. Entendeu? E não seja inseguro. Não vai perguntar... Tá legal? Tá gostoso? Isso aí é broxante. Não, eu acho que o cara não tem que perguntar se tá gostoso. Ele tem que ver. Não é? Sim. Tem que olhar. Acho que a cara dela... A maneira que ela vai se comportar vai dizer se tá gostoso ou não. E se não tiver, ela também tem que falar... Não tá legal, cara. Mas se você ficar perguntando, isso demonstra insegurança. Isso broxa. Agora... Mas aí, tem uns negócios bizarros também que tá surgindo, né? Soco na costela. Soco na costela. Eu tô muito afim de provar. O que você já disse?